Canal Mandelão que fala né, canal Mandelão que fala né, tá barulhando tudo O maestro dos bailes, o bruxo da favela Traia e cita pra essas puta, ela seita forte, lança deixa ela facinha Com as amiga que foge, tira dentes, elipe, baile do céu ela se envolve Boca toca essa piranha no beco, na onda da bala logo O meu sol toca limpinho e eu gravei um porradão Porra, 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 porra Porra não, porra não, porra, 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 porra DJ Iusaki, o maestro dos bailes, o bruxo da favela Traia e cita pra essas puta, ela seita forte, lança deixa ela facinha Com as amiga que foge, tira dentes, elipe, baile do céu ela se envolve Boca toca essa piranha no beco, na onda da bala logo O meu sol toca é limpinho e eu gravei um porradão Porra, 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 porra Porra, 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 porra A CIDADE NO BRASIL